Salve, salve galerinha do YouTube, se torna aqui outra vez, eu, Alan Se você chegou a esse vídeo é porque você precisa de fazer uma introdução para o seu canal Hoje eu vou estar deixando aqui, galera, uma introdução gratuita para você estar fazendo Inclusive eu vou colocar, soltar a introdução agora, vamos lá Bom, então galera, eu vou deixar uma introdução para vocês como Eu vou ouvir essa introdução para que eu criei, através de este site, na verdade, galera Vamos lá então galera, vamos fazer, primeiramente vamos clicar aqui no seu navegador, vamos entrar aqui no site, aqui ó, Flix, foi esse site aqui galera, é, 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 vocês vão entrar nesse site, vai aparecer essa página aqui galera, e lá, vamos fazer, vamos clicar aqui em Registro, clicando em Registro, vai aparecer aqui, vocês vão colocar o nome de vocês, tal, é, concordar com os termos, ou, fazer aqui em Registro, você consultou a conta da Google, como eu já fiz, mas eu só vou conectar, falando, galera, já se inscreve no canal, até hoje, ative o like, ficou muito partilhado, sabe o que eu vou entrar, galera? Pronto, é que vocês vão fazer, galera, vocês vão vir aqui ó, modelos automatizados, os, e aí, vocês vão ter, é, essas opções aqui galera, é que vocês vão vir aqui ó, modelos, modelos e pano gratuitos, só lembrando galera, já, ativei o botão, seja mesmo no canal, se você quiser estar ajudando por laborante, galera, é isso, e ficarei muito legal, vai estar Estou na iluminação, como vocês podem ver, estou com uma iluminação muito boa aqui E ele é um áudio também, galera E tudo para o conforto de vocês Então, aqui vocês estão vendo os modelos de grãos gratuitos Vocês vão abrir aqui, aqui, aqui Aí vocês só colocam o mouse em cima, galera E ele já vai aparecer aqui, ó Vocês vão poder estar escolhendo qualquer um desses, ó Eu vou escolher um só para fazer um exemplo Para mostrar como que faz Vou pegar esse daqui, ó Escolhido esse, galera Vocês vão fazer o que? Um mesmo terçado, personalmente é Clicando aqui E vai pedir uma imagem E colocar uma imagem aqui, ó Aí vão clicar aqui no processo Aí apareceu a imagem Clica em próxima Aí aqui é o seguinte, ó Vocês vão colocar o título Vou trocar aqui, aula, onde é oficial Para o nome do canal, né Aqui vocês vão poder estar olhando Escolhendo o áudio Aqui a cor Aqui o áudio Aqui eu vou colocar o branco Aqui eu vou Colocar um áudio aqui, ó Vocês vão clicar em cima, ó Aqui tem várias ações, ó Várias ações Vou escolher uma Vou escolher uma Vou escolher uma Vou escolher uma E está praticamente pronto Você vai escolher a forma que você quer A forma que você quer 720p ou 1080p Vou deixar aqui em 720p mesmo E aí você vai clicar aqui, ó Create preview Vai aparecer isso aqui, galera Aí se você quiser curtir a página dele lá Então você vai curtir É opcional Aí você vai ver Exibir de minhas visualizações Aí, ó Aí vai aparecer Embaixo das prévias Aqui eu já criei algum Fazer um teste Antes de gravar o vídeo As plataformas dela Aí eu vou visualizar Como ficou o vídeo Pode clicar aqui Se você gostou, galera Do vídeo que você criou Você vai clicar aqui, ó Faça a encomenda Ou editar Se você não gostou Você pode voltar e editar Normalmente, comenta Como antes Da mesma forma que a gente fez Então aqui eu vou clicar Em espaço em encomenda Dá um OK Aí ele vai aparecer aqui, ó Exibir os pedidos Clicando aqui em exibir os pedidos Vai aparecer aqui no vídeo Só tá aqui só um minutinho Tá carregando aqui, galera Mas só lembrando, galera Se inscreve no canal Já curte, tá aqui no like Compartilha Você que tá iniciando aí No YouTube Você pode estar Passando para outros também Você pode estar utilizando Para fazer as suas introduções Gratuitas, galera Até conseguir monetizar o canal Pra poder fazer o outro, né? Então, então, vamos ver Vamos ver, vamos ver E aí Agora já subiu aquele... Aquela escrita, aquela matadária Agora você já pode estar baixando Você vai poder estar baixando ele Pode clicar aqui no botão direito do mouse Salvar o vídeo como Aí esse vídeo já vai aparecer Agora você já pode estar salvando Vou salvar aqui no vídeo Salvar Aí, galera Você já pode estar editando seus vídeos E jogando sua introdução É isso aí, galera Se gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha E ativa o botãozinho Na outra Notificação E Seja vendo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau